Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe, deixa eu te contar uma coisa. Se esse é o segundo vídeo que você tá vendo, ou você já viu mais do que dois vídeos meus, eu disparei o gatilho mental da repetição em você. Porque tem coisas que eu repito em todos os vídeos e, de forma intencional, eu escolho utilizar o gatilho mental da repetição pra reforçar algumas coisas importantes. Eu vou te contar quais são essas coisas que eu repito sempre. Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe. Esse é o meu jargão, tanto que se eu falasse só, fala pessoal, tudo certo? Se você já viu dois ou mais vídeos, você vai auto preencher, né? Mas isso você já sabe, meus alunos, eu brinco com isso, com eles o tempo todo. Então, isso é uma coisa que eu repito em todos os vídeos e uso o gatilho mental da repetição. Quer ver outra coisa? Quando eu falo que eu tô criando uma tribo de pessoas abundantes que buscam ganhar dinheiro ajudando pessoas. Quando eu falo que a minha missão é te ajudar a usar a internet pra conquistar riqueza e liberdade, fazendo o que ama. São coisas que eu fico repetindo. Porque, de certa forma, eu tô repetindo o meu nome, pra isso ficar tatuado na sua mente, no seu cérebro, e também a minha missão, pra que isso crie o posicionamento do Felipe dentro da sua mentalidade. Então, toda vez que você pensar no Felipe Lima, o que o Felipe Lima faz? Ele ensina as pessoas a usarem a internet pra ganhar dinheiro, ajudar pessoas, pra usar a internet pra conquistar riqueza e liberdade, fazendo o que ama. O gatilho da repetição é extremamente importante. Claro que tem que tomar cuidado pra que não fique chato você repetir algumas coisas. Mas no momento de... Vai, num pitch. De um pitch. Numa proposta. No momento que você faz o seu pitch, a sua oferta. Às vezes eu gravo vídeos de venda que são longos. Que tem 20, 30, 40, 50 minutos. Então, eu tenho que, em alguns momentos, repetir algumas coisas importantes, porque já passaram 5, 10, 20, 30 minutos que eu disse aquelas coisas, e é importante que eu traga de novo naquele momento, pro momento presente, pra que eu possa continuar construindo a minha copy, né? Eu atuando como um copywriter e reforçar coisas que foram importantes. Por exemplo, reforçar o conteúdo que eu gerei pra você. Por exemplo, reforçar os módulos que eu ensino em cada módulo do curso. Reforçar a minha encoragem de valor. Reforçar, às vezes, uma garantia, algum benefício, um problema resolvido, uma quebra de objeção. Então, falo uma vez, eu falo a segunda e vou repetindo. E, de uma forma geral, como o posicionamento, a fórmula do posicionamento é afirmação, repetição e contágio, eu acabo construindo um posicionamento dependendo do que eu escolho repetir. Como eu te falei, quando eu falo, falo pessoal, tudo certo, Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe. Tá ligado, linkado e ligado com o meu posicionamento. E também quando eu falo da tribo dos abundantes, falo da minha missão, que é te ensinar a usar a internet pra conquistar riqueza, liberdade e fazer o que ama, também faz parte aí de usar o gatilho da repetição pra o quê? Pra ampliar e tatuar o meu posicionamento na sua mente, certo? Então, o gatilho da repetição é importante, porque você não pode considerar que as pessoas têm uma memória perfeita. Eu mesmo jogo muitas coisas pra nuvem ou pra lixeira, coisas que passam na minha memória no meu dia a dia, mas eu acabo esquecendo. E, às vezes, as pessoas precisam lembrar coisas que são importantes, até mesmo pra mim. Então, por que não eu lembrar você? Quem sou eu? Qual é a minha missão? E, dependendo de onde você estiver no meu funil de vendas, eu lembrar coisas importantes na nossa relação, pra que eu possa te ajudar cada vez mais e também eu possa ganhar dinheiro com você comprando os meus treinamentos, os meus cursos, as mentorias e por aí vai. Então, é isso. Eu queria te ensinar como que eu uso o gatilho da repetição e falar da importância dele. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Aqui embaixo também vai estar o link pra você acessar a playlist, onde você poderá assistir outros vídeos, né? Tem uma playlist onde eu falo só de gatilhos mentais aqui. São vários e vários vídeos onde eu falo de outros gatilhos mentais. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações. Aqui embaixo você também vai encontrar o meu link pra você acessar e me seguir lá no Instagram. E é isso aí. Eu te vejo num próximo vídeo. Fica com Deus. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.